Give me all the beauty of the day tonight Give me all the beauty of the day tonight NOOOOOO Give me all the beauty of the... NOOOOOO Tá escrito o nome dele, já sei Vou tirar o nome dele e colocar o meu Essa placa aqui também é minha a partir de agora Uhul, a minha, toda minha Essa aqui What you babbling about, boy? You still got a lot of work to do NOOOOOO NOOOOOO Anό000 Ah!